E nós estamos aqui com o João Francisco. As pessoas que conhecem esse rapaz aqui, não conhecem por esse nome. Mas se falar, Bugrão, aí o Brasil inteiro sabe quem é essa personalidade. Jogador de futebol profissional e hoje em Sarandi, preparando garotos para jogar em times de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro. Bugrão, e hoje inclusive uma equipe aqui na cidade acompanhando você no seu trabalho para fazer aquela peneirada, buscar de repente mais um profissional de esporte. Hoje, graças a Deus, a gente recebendo aqui pessoas amigas, pessoas parceiras de São Paulo em ter vida juntamente a Sociedade Esportiva Palmeira, com o avaliador técnico, o Palinha, fazendo essa avaliação. E eu quero ressaltar a você, Ailton, que essa premiação que nós vamos dar à população de Sarandi, primeiro graças a Deus, segundo graças ao prefeito Carlos de Paula, que confiou e que deu condição para que tudo isso pudesse acontecer. E essa peneirada que vai ter no final de semana aí, de repente, mais um Gilcinho da vida, um Robinho com certeza. Eu tenho fé em Jesus, porque isso aí é tudo projeto de que a gente fez com Deus e as coisas verdadeiras. Ela sempre acontece boas coisas. Eu tenho certeza que dessa avaliação nós vamos ouvir falar de muitos garotos aí, porque a região está totalmente voltada e eu tenho certeza que amanhã nós vamos ter um número muito bom e com ótima qualidade. A Prefeitura Municipal de Sarandi, em parceria com a Câmara de Vereadores, apoia essa ideia e durante todo o final de semana, prefeito e vereadores vão estar acompanhando os trabalhos desta equipe do Palmeiras, que veio para Sarandi especialmente buscar nomes e personalidades do esporte nacional e talvez internacional. Os vereadores estão otimistas com essa vinda do pessoal do Palmeiras para a cidade fazer esta avaliação. Esse é o exemplo que nós temos, Gilcinho já treina, já joga, já praticamente já é um profissional no Palmeiras e para nós é um orgulho muito grande levar mais garotos e vai com certeza quatro, cinco, seis aí, quem sabe muito mais ainda. O coordenador técnico do Palmeiras, Palinha, fala com a gente a respeito desse final de semana atípico na cidade de Sarandi. Sarandi é um foco realmente de talentos, nós sabemos disso, o biotipo do jogador paranaense, do menino paranaense, é um biotipo que encaixa-se muito bem ao futebol paulista.